E aí, gente bonita do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Casamento e etc. E o vídeo de hoje é a receita de frango na Airfryer. Aqui eu usei a sobrecoxa, gente, fica muito bom. Vamos começar, então, colocando os temperos aí no cortador de tempero, né? Eu coloquei maionese, coloquei alho, cebola, sal, coloquei vários temperinhos. E não pode esquecer da mostarda, né? Que eu também coloquei, vocês estão vendo aí? Ficou uma delícia, gente, maravilhosa essa receita. Vai azeite também, tudo no olho, tá, gente? Depende da quantidade de frango que você vai fazer, tá bom? Então, eu coloquei orégano, chamichurri, coloquei açafrão. Tudo que eu tinha aqui em casa, eu fui só colocando aí, né? Os temperos que dá certo pra frango. E fica muito bom, gente. Eu amo fazer esse tipo de receita com o frango. E fica muito bom. Também coloquei vinagre e depois bati tudo muito bem. Ficou esse tempero maravilhoso aí, com essa cor maravilhosa, tá? O frango já tava lavadinho, né? Eu gosto de lavar ele com um pouquinho de água morna e vinagre. Aí você já coloca aí o tempero e mexe com as mãos mesmo. Aproveita todo o tempero, não deixa nada no fundo da vasilhinha ali, ó. Porque esse tempero é uma delícia, gente. Aí, ó, é só mexer com as mãos bem mesmo pra pegar bem aquele gostinho de alho no frango. Fica uma delícia, né? Não tem nem palavras pra expressar. E aí, depois que você mexer ele bem, você aguarda, tá bom? Coloca uma tampa na vasilha e deixa ele descansar ali por pelo menos uma hora. O tempo que você tiver antes de começar a fazer a sua janta. Aí você liga o seu air fryer durante 5 minutos, você deixa ela esquentando, né? A 180 graus. E aí, a hora que ela estiver bem quentinha, você vai organizando os franguinhos ali um do lado do outro. Tenta não colocar um em cima do outro pra ele poder cozinhar melhor, né? Ele não precisa ficar abrindo toda hora. A panela da air fryer pra poder ficar mexendo, quando você coloca um do ladinho do outro. E ele fica mais suculentinho também. Deixou ele ajeitadinho ali, é só colocar a panela na air fryer, né? Colocar 180 graus durante 25 minutos. Depois você vira os pedacinhos do frango e coloca mais 10 minutinhos e tá pronto. Isso também vai depender da marca da sua air fryer, né? Da potência dela. Mas a minha ficou pronta nesses minutos. Muito bom, gente. Espero que vocês gostem dessa receita. Ficou uma delícia. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.